Em padão de frango Em uma panela em fogo médio, refogue o alho e a cebola no azeite. Quando a cebola estiver ficando transparente, acrescente o frango e refogue mais um pouco. Acrescente então os tomates e mexa até ficarem macios. Coloque as azeitonas, a salsinha e mexa. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Quando estiver do seu agrado, desligue o fogo e acrescente um copo de requeijão. Misture bem e deixe esfriar. Para a massa, misturaremos farinha de trigo com um pouco de sal e manteiga na temperatura ambiente. Comece com uma colher e, se precisar, termine com as mãos. Se estiver muito molhada, acrescente um pouco de farinha. Muito seca, um pouco de manteiga. Cubra o fundo e as laterais do refratário com a massa, deixando uma camada bem fina. Deve sobrar massa suficiente para cobrir o empadão. Coloque o recheio e distribua sobre a massa. Para fazer a cobertura, pegue pequenos pedaços de massa e molde com a mão. Posicione sobre o recheio e coloque um ao lado do outro como se fosse uma colcha de retalhos. Se preferir, coloque a massa entre duas camadas de plástico filme e abra com um rolo. Retire com cuidado para não quebrar. Se quiser, remova o excesso de massa que ficará sobre a cobertura. Para finalizar, misture a gema com o azeite e pincele generosamente sobre toda a cobertura do seu empadão. Aí então, leve para assar em fogo médio pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. O tempo exato pode variar de acordo com seu fogão. E é só servir! Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei!